Gente, a gente não tá no Minecraft... Pera, 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 pera. Dá pra notar muito que a gente não tá no Minecraft. Oi, z... O quê? Calma, zumbi. A gente tá tentando aqui fazer um especial Mines e você falou alguma coisa? Vou te falar, né, irmão? Oh... Meu Deus do céu. É legal que nisso do vídeo não pode ter sangue, né? Segundo as regras do YouTube. E aí, eu vou lá e faço o quê? Ketchup? Oi, gente. Seja bem-vindo mais um vídeo de... Mine... People. Fiu! Caraca, soco no rosto. Oh! Caraca! Aqui é briga daqueles russos lá que dá tapa na cara dos outros? Vai, Steve. Eu confio. Uh, deu um socão, hein? Deu um socão, hein? Agora é a vez do meninão aqui. Oh, 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 oh! Steve vai perder? Steve vai perder? Uh, 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 uh! Cambaleão, cambaleão. Agora... Ah, pera aí, pera aí. Agora é a vez do Steve. Tá bem, Steve. Steve, fica aqui. Uh! Tá, alguém quebrou o bracinho nessa brincadeira. Alguém quebrou o bracinho do Mines. Alguém não vai mais poder fazer o famoso... Oh, vem cá, vem... Oh, fica em pé, irmão. Na moral, pelo menos respeita. Talvez o Steve morreu. Dessa vez nós temos... A gente pode construir, mas... Oh! Quebrou! Nossa, isso é tão gostoso. Vai ser incrível. Vai ficar lindo a minha casa. Ninguém vai poder criticar a minha casa. Sabe por quê? Porque ela é minha. Oh! 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 Mano, ela quebra. Que gostoso. Aqui, ó. Bloquinho, bloquinho, bloquinho de pedra. Agora a porta. Qual porta? Essa aqui é a porta mais da hora. Não, vamos de clássica. Não, de ferro não. Ali! Beleza, agora a gente está no Minecraft. Peraí, cadê? Cadê? Herobrine, venha cá. Narigudinho, venha cá. Eu não devia ter botado o Herobrine. Acho que o Herobrine nem morre. Vamos ver. Oh! Será? Será? Será aí? Uh! 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 É, o Herobrine não morre. Gente, não dá para deletar o Herobrine. Já sei. Lava. Ok, ele não morre. Tudo bem, tudo bem. Ninguém precisa saber disso. Vaquinha de cogumelo. Eu sou uma vaquinha. Ah, o Narabas morreu. Creeper Omen. Omen? Omen? Ai! Que cagaço que eu levei. Quebrou minha casa. Seu monstro. Eu levei um susto real. Você não tem ideia do susto que eu levei. Seguinte, aqui não tem a casa que deveria ter. Mas, peraí. Bota aqui dentro a espada. Seguinte, Steve. Tu vai andar de boa até ali. Oh, eu sou o Steve. Eu estou andando até meus amiguinhos. Ops! Meu Deus do céu. De novo? Gente, quebrou a casa. Tá. Tu não quebrou minha... Peraí. Oh! Minha casa! E fui eu mesmo que fiz isso comigo. Eu socorro. Seguinte, Steve. Eu vou te dar uma picareta, tá? Peraí. Não é essa picareta que eu quero. Cadê a picareta do Minus? Não tem! Uma pá. Cave. Essa eu consigo quebrar. Sumiu. Machado, né? Machado funciona na terra, não é mesmo? Vai. Vai. Quase. Oh, 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 oh. Eu esqueci que o bloco faz isso. Tinha uma ideia incrível. Tipo, por que não a gente encher de blocos? O Steve vai ficar aqui. E aí a gente pega a TNT e bota ali. Mais uma. E mais uma. Mais uma. Oh, mais uma. Mais uma. Será que hoje o Creeper vai ter sua vingança? Sim, Creeper. Quem não sabe o Creeper e o porco sujo. Eu sou um porquinho sujo de ilha, mas eu gosto de comer... Gramar. Então, pra quem não sabe, houve uma época onde o Creeper era inocente. E o Steve, com seu arco... Eles tentavam destruir... Eita. Eita. Não. Tentavam destruir a casa do Creeper. Só porque ele era uma pessoa... Pera aí. Ele não era só uma pessoa. Ele tinha um marido. E eles tinham um filho. E o Steve tentava acabar com o amor deles. A todo custo. Pera aí. Em algum momento vai cair essas faixas, não é mesmo? Tô falando sério. Em algum momento vai cair? Oh. Começou a cair. Acertou o Creeper. E o porcão falou... Meu amor, se vingue. E o Creeper fez. Coisas que só Creeper fazem. Oh, oh, oh. Não era pra ter nem ter voo pra trás, não. Era pra explodir aqui. Não. Pera. A história tá errada. Oh. Tá quase certo agora. E assim o Steve ficou vivo. O quê? Pega a bola de neve nele. Pra ver se ele toma juízo na cara. Nossa. Pô, bola de neve é cruel, né? Tinha uma ideia. Tinha uma ideia. Vou contar pra vocês um dia. Que ideia ruim. Mas um dia que o Steve resolveu passar no meio de uma guerra de bola de neve. Sim, o Steve fez isso. Meu Deus. Pera aí. Isso aqui vai dar ruim. Eu vou ter que fazer um plano de escape aqui, ó. Deleta aqui. Deleta aqui. Deleta aqui. É. Oh, oh. Isso deu muito ruim. Isso deu muito ruim. Parem com essa porra. Mas então, quando eu tava falando do Steve, ele só passou assim no meio. Vai tomar muita bolada na cara. Nossa. Ah, ficou de boa ainda. Eu sou idiota, né? Pelo amor de Deus, eu sou muito idiota. Mano, olha isso. Olha isso. Vai, Steve. Tu consegue. Tu consegue. Pelo menos uma. Uh. Tá, parou de funcionar porque eu exagerei um pouquinho. Eu sou meio burrinho. Sendo mesmo, tem tanta coisa no mundo do Minecraft. Só os blocos não tão mais funcionando, infelizmente. Droga. Pera, a bigorna funciona? Gente, temos um teste pra fazer muito incrível. Uma bigorna. Versus o Blaze. Ah, o... Ah, o Blaze não voa. Ah, Blaze falso. Você é vivo, né? Ah, esse aqui é vivo. Eu exagerei. Desculpa. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Ah, acabou. Vou voar 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 voar. Ah, abelhas são divertidas. Voltando de onde eu tava. Herobrine. Steve. Alexa. Ah, o Dream, claro. Por que não o Dream? O Dream super em hype agora, né? Nossa, mostrou o rosto. Parabéns, burrão. Cadê o Guest? Oi, Guest. Você é vivo? O Guest é vivo. Eu queria o Iron alguma coisa. Cadê o Iron alguma coisa? Você botar o Iron alguma coisa? E aparece, ele tá aqui. Nossa, o Golem. Qual é o meu amigo? O Golem é o... Bigorninha. Assim, vamos ver quem sobrevive. Seguinte, vai ser uma sequência extremamente rápida de se botar no Guest. Então, prestem atenção. Nosso querido Iron. Tá suave. Não, tu... Tu... Nossa, muita gente não vai morrer. Oh. Oh, oh, oh. Vamos ver quem sobreviveu agora, né? Meu Deus do céu. O Golem sobreviveu. Toma, Golem. Nossa, coitado do Golem, cara. Tá, seguinte. Eu quero minha casa. Eu vou fazer a casa nesse resto que temos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tum, 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 tum. Vou botar pedra aqui, né? Eu tô só pra... Eu não sei. É assim, cores diferentes, novos ares. Pera aí. Steve, seguinte. Me ajuda a quebrar esse bloco aqui. Ali, ó. Quebrei um bloco aqui pra ti. Pega essa terra. Talvez errei. Vai. Essa picareta aqui é nova pra ti, viu? Aí. Cuidado, hein? É 3D, irmão. Se é 2D, ou... Nossa! Pô, Steve, vamos fazer uma casa junto? Primeira regra da casa. Tem pessoas sangrando, beleza? Isso aqui vai ser o muro. O muro de madeira. O muro mais forte de todos, tá bom? Mentira, aqui é uma casa na árvore isso que eu vou fazer, tá bom? Deixa eu explicar pra vocês. Árvore é madeira. Agora eu vou fazer a casinha bonitinha aqui. Ih, ferrou. Botei uma coisa errada aqui. Herobrine, faz uma coisa que tu mais consegue fazer que quebrar bloco. Não consegue, né? Por que quebrar bloco, assim, de um jeito... Ah, Creeper, mas não. Cara, que tu roube. Rouba. Rouba. Rouba aqui. Rouba aqui, cara. Você é o cara que rouba. 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 Isso. Não, é pra te levar, irmão. Eu não quis levar. Gostão de prova que eu não quis levar, tá bom? Os bracinhos eu até deixou. Tum, 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 tum. Ou não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não temos problema. Mas... Nossa, irmão. Não sei como subiria até aí, mas estou nem aí, sabe por quê? Porque nós temos aqui... Steve, Axe Rose, cadê? Precisamos de uma bad. Cadê bad? Bad? Uma bad, ó. Hum... Espera, essa bad tá muito ruim. Essa bad tá mais legal. Steve, bota a mão no ombro dela e fala... Meu amor, hoje vamos enfrentar o Creeper gigante. Oh, meu Deus. Cadê o Creeperzão? Eu quero o Creeperzão. Eu quero o Creeperzão. Creeperzão. Você pega o Creeperzão aqui. Cadê? Pim, pá. Seguinte, eu acho que não vai dar muito certo. E... Na moral, vai embora, Creeper. Eu fiquei muito decepcionado com o que acabou de acontecer. Ah, tá vivo ainda. Sabe como você acaba com o Creeper, né? Vocês pegam assim, assim. Aí aponta assim. E aí vocês olham pro lado. E deu... Ele sumiu, viu? Eu não fiz nada. Vocês só ouviram, tá? Mas assim, será que essa casa aqui do Steve aguenta... Meu Deus, Steve, o que você tá fazendo? Mas enfim, você aguenta um tempo de canhão, assim. Só pra... Aguenta! Agora a gente pega aqui e faz como? Cara, gente... Steve, o que aconteceu contigo? Tu não era assim? Era só uma mulher, cara. Ela era mais que uma mulher. Ela... Opa, 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 opa. Ela era o que deixava a minha picareta inquebrável. Se é que você me entende... Meu Deus do céu, que horrível. Bom, gente, pra deixar o meu coração... Rápido, mãe, negra... Rápido, mãe, negra... Rápido, mãe, negra... Rápido, mãe, negra...